Olá pessoal, bem-vindos a mais um tutorial. Hoje vou lhe ensinar uma dica bem legal aqui sobre os arquivos que você salva no Instagram. Por exemplo, você abrir um Instagram, vai ver um post de alguém aí, por exemplo, vou pesquisar aqui um post de um amigo aqui da Ritinha, por exemplo, eu vou vir aqui no lado direito e salvar. Ao salvar, eu posso escolher a coleção, eu vou vir aqui então em arquivos salvos, save collection, eu posso então colocar uma coleção, aqui eu tenho já hortaliças, canção nova, vou salvar a Ritinha na coleção canção nova, tá salvo. Ainda posso ir lá no das minhas configurações, aqui tá em inglês, vou em setting, aí tem aqui ó, save, saved, que é salvar, arquivos salvos. Eu posso então selecionar aqui e criar as minhas coleções. Eu vou, por exemplo, criar uma coleção sobre marketing digital. E aqui eu vou salvar tudo que é conteúdo de marketing digital. Tá criado. Next. Vou agora colocar então, conteúdo que eu já salvei aqui do Gustavo Borges, que explica sobre marketing digital. Algumas dicas, algumas regras. Isso aqui, por exemplo, isso aqui é uma delas, tem mais, isso aqui. Pronto, criei. Mais uma coleção de marketing digital. digital. E aí, eu posso ir dando mais. Vou criar outra coleção sobre o Papa Francisco, que são pensamento, frases, Papa Francisco, é... Catequeses. Por exemplo, eu tenho aqui algumas frases do Papa Francisco. Já salvei. Você vai achar aqui. Cadê o Papa Francisco? Tá, não achei agora. Então, eu vou voltar lá no meu... Instagram. Vou escolher aqui, então, a frase do Papa Francisco. Essa aqui, ó. Falei Francisco. Vou salvar e adicionar a coleção. Vou criar a nova coleção. Então, Papa Francisco. Isso aqui se resuma em que? Para organizar seus arquivos salvos. Se você salva com o computador diariamente, depois você pode vir aqui e verificar para rever novamente o conteúdo. Marco digital, canção nova, hortaliças, Papa Francisco. Aqui todos. Todos são todos, mas você pode dividir aí categorias de acordo com o seu conteúdo. Por exemplo, eu vou salvar um aqui, que são bem interessante, que é da Regiane Calisto, por exemplo. Ela tem alguns posts. GTV. Isso aqui. Eu vou vir aqui e vou salvar. Salvei. Vou vir aqui agora na minha arquivo e vou selecionar. Marque digital. Marque digital. Vou selecionar a coleção. Opa. Vou adicionar na coleção. Aqui. Pronto. Também adicionei um vídeo de GTV na minha coleção. Marque digital. Pessoal, é isso aí. Fica aí essas dicas. Compartilhe aí com seus amigos e vamos melhorar aí nossa organização dos conteúdos salvos. Beleza? Tudo que você vê aqui no Instagram, você pode sempre curtir, comentar, compartilhar e salvar. Tchau. 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 Tchau.